Fala família, tudo bom? Hoje eu tô aqui na New Bahia Harley Davidson, como eu falei pra vocês, e eu tô procurando uma moto nova pro canal, quem sabe uma nova moto pra ficar no lugar da Brutus, e entrei em contato com a Royal Enfield, Brasília, e também com a New Bahia Harley Davidson, que vocês estão vendo aqui. E dessa vez eu vim de sitcom, não de Pop100, então vou mostrar pra vocês a Iron 1200 e a 883, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se essas motos se adequam ao meu perfil, eu acho que sim, vamos dar uma olhada. Fala família, eu tô aqui já na New Bahia Harley Davidson, deixa eu mostrar pra vocês aqui desde a entrada, claro que eu conversei com o pessoal, pedi autorização pra filmar, porque é importante, muito importante isso, né? Então tá aqui ó, já já vou mostrar pra vocês em detalhes, o Raimundo vai mostrar pra gente, mas eu quero que ele fale da moto que eu tô escolhendo pra ser a nova moto, então vamos lá. E aí, depois eu vou contar uma história aqui, você faz a diferença, você faz a diferença, vamos lá. Obrigado. É essa aqui ó, que moto é essa Raimundo? Essa é a máquina, essa é um Iron 1200, já é um modelo 2020, a moto continua com aquela inspiração nos anos 70, não é? A moto da família Sportster, porém ela teve uma mudança. Foi o que eu perguntei pra você, né? Isso, o grafismo continua igual com essas curvas, porém a moto 2018, ela ia do azul e ficava ficando mais clara até chegar no branco. Certo. Era tipo um degradê dentro das faixas. Agora ela tricolou, com o mesmo desenho, e moldou a palheta de cores. A Iron 1200 agora tá disponível no Vivid Black, continua. Certo. Só que agora foi adicionado o Barracuda Silver, que é o Prata. Prata. Que é o que o Chandler fez o vídeo. Isso, é o Barracuda Silver da Lohrideress. Galera, o Chandler fez um vídeo, eu vou colocar aqui no card, ele fez um vídeo com o Test Rider daquela 883, não é isso? Excelente. Tá no paquina, tá em exposição. Tá em exposição no Shopping Bar, pra você ver o botão tá lá. Tá. E a outra cor, o Light Blue, é um azul bem escuro sólido. Essas são as três cores da Iron 1200 aqui no Brasil. Você não tem essa azul, né? Tá chegando um dia 19, quinta-feira. Já tá vendida ou não? Ainda não. Tá disponível pra quem quiser ver. Quinta-feira tá chegando, né? Quinta-feira 19 tá chegando, é a primeira superiante que vai receber. Bota muito bonita. Tá. E aí, me fala a diferença entre a 883, a gente tem alguma 883? Aqui, pronto. Essa é a 8883. Essa é a Iron 1200 também, só que ela tá bastante magnificada. Pera aí. Mas dá pra esboçar aqui mais ou menos como é que fica. Ah, qual a diferença da 883 pra Iron 1200, além da motorização? Essa motocicleta, ela é um quilo mais pesada que a 883. Porém, por conta do guidão, o guidão dela é um pouco mais alto, ele tem efeito alavanca. Você acaba sentindo que essa moto é mais leve do que a 883. Mais leve, sim. Por conta do guidão. A grosso modo, a diferença tá no banco. O banco da Iron 1200... A apresenta é diferente, né? Isso. Ela continua igual a da 2018, mas ele é diferente em relação ao 883. O banco da Iron 1200, ele é meio café-race, ele é meio um pouco patadinho aqui na ponta e ele é um pouco mais recuado, ó. Percebe que ela tem uma distância aqui em relação ao tanque. O que é que isso proporciona? Ele tá num ponto do chassi que acaba ficando mais fácil de você colocar os pés no chão. Então, pra um motociclista baixinho, essa moto aqui vai ter uma facilidade de colocar o pé no chão. E também ela dá um recuo legal pra quem tem perna comprida. Pra quem tem perna comprida. Se você colocar um kit de comando avançado nessa moto, vira uma cadeira de praia. Posso sentar? Pode. Segura aqui, deixa eu ir. Vamos nessa. Comando central, a máquina. Isso, dá pra colocar um kit de comando avançado nela. E o interessante é que esse guidão mais alto, você tem mais opções de regulagem. Se o cara for muito alto, você coloca o guidão um pouco mais pra frente, fica bem confortável mesmo. Você consegue aproveitar mais o encosto que tem aqui da lombar por conta dessa curvatura que tem. Você vê que mesmo sem um comando avançado, você vê que ela fica uma moto confortável. Você vai conseguir usar ela dentro da cidade e vai ser uma utilização bem tranquila. A Ironman 200, uma diferença estética também que ela tem em relação a 883, tá aqui na frente. Essa carenagem. Essa carenagem, ela dá um volume na moto. Ela deixa a moto mais robusta, deixa a moto com design mais refinado também. Eu gosto bastante dela. Eu, se eu comprasse uma moto dessa, eu colocaria... Ah, caralho, é isso. Ela é isso. E olha que você nem ligou ela ainda. Quando você ligar, que você vai ver. Você vende a experiência, né? Exatamente. A experiência é inexplicável. Só andando mesmo pra você ter uma noção de como é interessante a utilização. Vamos lá. E fala de escapamento, que me fala... Escapamento. A motocicleta, por legislação, ela vem com escapamento bem silencioso. É uma saída dupla. Sim. O baixo número dessa peça é exclusivo do mercado nacional. Então a moto é bem silenciosa. Sim. É uma particularmente que você coloca uma ponteira. É aí que a experiência fica mais interessante. Porque eu acredito que o projetista que desenhou ela já desenhou pensando também no rompo, né? A experiência que você sentia a vibração do motor, o rompo forte. Mas pra gente conseguir homologar ela aqui no Brasil, ela vem extremamente silenciosa. E a cor é um chumbo, sei lá. Isso. É um chumbo, né? É um setor famoso que a gente chama de... Parece chumbo. É um chumbo. Toda preta. Sim. Toda preta. Então, moleque, é bem notável. Se você observar, a moda dela é igual à da 883. Porém, na 883, essa parte daqui é meio diamantada. Sim, sim. Nessa motocicleta, ela é toda preta. Então dá um ar mais plantinho ainda pra essa moto. Ela é um contraste. Motor todo preto fosco. Todo preto fosco. Outra coisa legal, eu achei também os amortecedores pretos também. Se você pegar uma esposta mais antiga, o amortecedor trazido, ele é bem fininho. O pessoal reclamava bastante. Nessa motocicleta, ela já tem a suspensão atualizada. Esse amortecedor, ele tem regulagem fina de pré-carga. Tá vendo esses pontinhos aqui? Existe uma ferramenta que você regula a suspensão. Se você quiser deixar a moto com a suspensão mais macia, você pega a ferramenta, você vai girando aqui, você vai suspendendo, se baseando por esses pontos, equaliza pra deixar os dois lados iguais e você consegue deixar a moto mais rígida ou mais macia. Não interferencia na altura da moto. Somente na carga da suspensão. Isso é interessante pra se você for colocar mais bagagem, se você for colocar um banco do garupa nessa motocicleta. É bem interessante fazer essa regulagem. Detalhe importante, ela não vem com banco de garupa. Não vem com banco do garupa. Na Ironman 200, você tem como opção colocar um banco inteiro. Você pode colocar um banco com um forte. Ela, a 883, por exemplo, você tem a opção de colocar um banco que ele acompanha o desenho do banco do piloto. Na Ironman 200 ainda não tá disponível. Um banco que acompanha. Então você pode ou trocar a peça inteira, colocar um banco com forte, ou colocar aqueles bancos aftermarket que o pessoal coloca de ventosa. Dá pra colocar também aquele sissibar? Sim, esse é o mais legal de todos. Como ele tem esse sissibar, você pode colocar uma grelhazinha, um sissibar, coloca a bagagem, travou e tá pronto pra estrada. Bom, vamos falar de valores. Isso. Quanto é que tá uma moto dessa? A Ironman 200, ela tá comercializada a partir de R$ 47.400. E aí vocês têm uma vantagem aqui no Bradesco, né, com financiamento. Então fala dessa vantagem. Você paga depois do carnaval. Exatamente. É isso mesmo. Deu a louca no xerente. É, tá doidão. Vini pirou. Vini pirou. Vini pirou. E aí? Então, fazendo o financiamento aqui com a gente, nós temos uma parceria com o Bradesco que tem dois outros ativos. Mesmo o cliente sendo correntista do Bradesco, a nossa taxa fica mais baixa por conta dessa parceria. Sim. Então o que é que ele vai ter? Taxa R$ 0,99 a partir de 30% de entrada, podendo chegar até 0,81%, que é muito baixo. Tá muito bom mesmo. Além disso, fazendo o financiamento, você tem 90 dias pra pagamento da primeira parcela. 90 dias pra pagar a primeira parcela. Você vai passar o ano novo, vai passar o calor, você vai passar o carnaval, só vai pensar em pagar a moto depois. Caraca, bicho. 90 dias, galera, depois. A gente tem uma parceria também com o Bradesco em relação a seguro, a gente consegue um seguro bem diferenciado. Sim. Essas motos já tem um atrativo interessante em relação a seguro por conta do valor de seguro que já é baixo. Essas motos, elas não tem um índice de sinistro muito alto, você praticamente não vê. Índice de furto inexiste. Ninguém não vê esse tipo de moto. Então, as seguradoras, elas analisam esse perfil de utilização de motos, mas com que as apólias sejam bem baixas. Você pega uma moto dessa de 1.200 cilindradas, o seguro dessa moto vai variar dependendo do perfil de 1.500, 1.800 reais. E o seguro do Bradesco, aqui com a gente, ele tem mais vantagens ainda. Você vai ter um ano de avaliação tabela FIFI da moto. Então, mesmo você comprando a moto em Platão, você vai ter um ano de avaliação de tabela FIFI de zero quilômetro da moto. E se você tiver qualquer problema com a moto, a moto não vai para a oficina as parceiras na seguradora. Ela vem para a concessionária para fazer o reparo dentro dos padrões de fábrica. E é isso. Aqui tem outro diferencial que vocês viram num vídeo que eu lancei, mas eu vou fazer de novo. Lá em cima, na oficina. Aí é todo o diferencial. O ferramental, o produto usado, é um troço diferente, tá? Eu conheço bem, eu sei como é que é. Bom, mas vamos lá. Você não tem nenhuma Iron aqui, né? Hoje, para mostrar o modelo. Esse motor aqui, ele, claro, a Harley, ela não fala de cavalaria, nem de torque, mas eu sei mais ou menos o torque dessa. Dá uns 8 quilos, 7 quilos. 9 quilos e meio. 9? A diferença que você vai sentir na pilotagem dessa moto, maior é na segunda marcha. 50% mais forte do que o da 183. Se você tem um quilo só a mais na moto, você vai sentir realmente uma pancada maior. Agora, Raimundo, uma coisa que eu percebi, muitas revistas especializadas e a mídia falou que melhorou muito a questão do amortecedor traseiro. Traseiro e dianteiro. Os amortecedores, eles foram substituídos, a peça foi trocada. O kit interno do amortecedor do dianteiro também foi substituído. Ele tem uma válvula que faz com que esse amortecedor ele atua de forma progressiva. Então, a moto não dá mais aquele cois. Vai devagarzinho, volta devagarzinho, você sente muito isso na pilotagem. Ela passa muito mais confiança e muito mais rigidez. Você sente uma moto mais sólida na mão, mas um sólido de segurança. Não sólida, a moto dura. A moto você consegue usar tranquilamente no dia a dia, você consegue fazer uma viagem. É uma moto muito divertida e muito confortável. A minha ideia com essa moto é usar na cidade mesmo. Sim, é certeza. Exatamente, eu tinha uma Heritage, não dava para usar. É muito grande, muito pesada. Isso é muito antiga. E assim, isso aqui para mim é o ideal para o meio urbano. Mas claro, a gente vai mostrar outras motos grandes. A gente vai tentar mostrar tudo o que a gente tem aqui com o tempo. Mas hoje, essa moto aqui é o que veste melhor para o meu propósito. E deixando claro, pessoal, é o meu propósito. O meu propósito é uso urbano, é deslocamento. Então, eu acho que essa moto aqui, eu vendi a minha Heritage para exatamente fazer o downgrade proposital e vi para a 1.200, para a Iron. O que é que tem no painel? O que é que mostra no painel? É tudo minimalista, tá, pessoal? É minimalista. É uma moto que realmente é feita para durar muito tempo e tem uma utilização bem simples. Então, no contador de moto nessa moto, a gente tem o odômetro. A moto é zero, mas ela vem com esses plato quilômetros, é o padrão. É a que você vai atrás de pista de peste de nomômetro, que é feita na fábrica. Mudando aqui... Até porque elas vêm na caixa. Ela vem na caixa, embaladinha, a gente faz ativação aqui na loja. Depois, próxima função, nós temos o trip A, trip B, para a gente marcar a distância média. Depois, nós temos o relógio dela. E aqui, essa para mim, que é a função mais legal. Ela tem um indicador de marcha IRPM digital. Você consegue se basear. Como é uma moto que tem muito toque, qualquer marcha que você tiver tem toque. Então, é muito importante ter esse indicador de marcha para fazer as reduções também. E a gente volta para o odômetro. Tudo aqui, né? O controle é todo esse botãozinho. E as luzes de alerta também são bem informativas. Essa luzinha que está piscando aqui é o ABS. Ela fica piscando, pois a moto ainda não rodou. Estão parada. A partir do momento que você liga ela e roda alguns métodos, os sensores da roda vão ler, vão ver que está tudo ok. Essa luzinha vai apagar. E ela apaga. A luz da injeção, a mesma coisa. Quando você ligar, ela vê que está tudo aqui com o motor, vai apagar. A luz da reserva. E aqui são os mostradores convencionais, né? De neutro, luz de óleo, farol alto, farol baixo. É uma moto que não quebra. Não quebra. É moto feita para durar 100 anos. Sim, não quebra. Isso aí eu sei. Quem tem 883, quem tem a família Sportster, né? Exatamente. Não quebra. Não quebra. É uma moto de manutenção mais simples. O intervalo de manutenção é bem longo. A primeira revisão é feita por 1.600 km pelo fato da moto estar maciando. Legal. Mas depois disso, são intervalos de 8.000 km ao ano. É mesmo? 8.000 km. É 8.000 km para rodar, para viajar à vontade, sem se preocupar com manutenção. E quando via fazer a manutenção, as três primeiras, você vai praticamente fazer os reabertos, as trocas dos fluidos. Pelo fato da moto ser transmissão de correia, é feita uma regulagem somente na tensão da correia. Sim. Então não é um moto que tem que ficar trocando pinte, fazendo lubrificação. É um moto para você se preocupar só de rodar. Uma transmissão dessa dura quantos mil km? 140.000 km, mas eu trabalho com o Harley desde 2014 e nunca vendi uma correia. Não quebra. Boa. Boa, boa, boa. Não quebra. E aí quando a gente fala que a moto não quebra, galera, é quando você faz as manutenções preventivas, tá? Moto é assim, tem que fazer... Tem moto que é ruim por natureza, já é fabricada e é ruim. Verdade. Mas aqui, em moto Harley, como eu sempre falei para vocês, manutenção simples, é barato sim, se você fizer o custo-benefício, é barato. Para quem tem condição de comprar uma Harley, e aí vamos lá, galera, devidas proporções, tá? Quem tem condição de comprar uma Harley, vale a pena, fica um custo-benefício interessante porque a moto não quebra. Então se você faz as manutenções preventivas, e até mesmo, e aí eu vou falar sinceramente, se você faz em casa, sabe mexer, ela é feita exatamente para isso, para você meter a mão. Ela é simples, é uma mecânica simples. Para a gente fechar, você me vendeu essa moto aqui, deixa eu falar aqui para a galera. Aqui eu quero fechar o vídeo. Eu não vou falar ainda nesse vídeo aqui, mas eu quero te fazer um elogio. É o seguinte, pessoal, o que faz a diferença de você ter até uma loja dessa aqui, olha que legal essa loja. É uma loja incrível. Parabéns, viu Marcelo? Mas sabe o que que faz? Não adianta você ter uma estrutura dessa, linda, cheia de loja, mas cheia de moto, espaço, conforto. Se você não tem equipe. Vem para cá, chega aqui. Se você não tem boa equipe. E aí, essa é a virtude daqui da New Bahia. E eu vou fazer depois um vídeo falando do mindset, da forma de pensar, quando o Marcelo trouxe para cá a loja, é exatamente essa mudança. O cara pode chegar de chinelo aqui. Você pode chegar de scooter, como eu cheguei ali, olha. Se bem que eu sou conhecido aqui, beleza, não conta. Mas eu sei que esses caras aqui, o Vinicius ali, eles não estão nem aí se você vai chegar de chinelo, se você vai chegar com o carro ferrado, se você vai chegar de bicicleta aqui. Essa é a diferença. Então esses caras, eles vendem motos. Eles vendem sonhos, vendem realizações. E aí depois vocês vão ver um vídeo que eu vou falar exatamente a diferença entre a Harley Davidson New Bahia e esse cara aqui, Raimundo, e a Royal Winfield. Por que que eu vou comprar essa moto aqui e não vou comprar a Royal Winfield? Vocês vão entender num outro vídeo. Mas eu vim aqui mais para olhar a moto, só para olhar para o Raimundo, mas a gente vai fechar o negócio. Viu, pessoal? Tá aqui, ó. Então, tô satisfeito, muito legal a moto. E aí vamos ver depois o que que vai acontecer. Eu sei que o crédito tá aprovado. Eu sei que o crédito tá aprovado, não tá? Então pronto. Como é que desliga aqui esse troço? É aqui em cima? Aqui no X. Cadê? O X aqui. Tá. Ele corta a corrente. Ele corta, né? Sensor de presença, né? Sensor de presença. Só botar no bolso, na mochila. Bota na mochila e vai embora. Larga a moto. E aí quando tem o sensor de presença, se alguém quiser ligar aqui... Não funciona. Não funciona. Ela vai ficar piscando. Ela vai pedir pra colocar uma senha. E se ela detectar que o fogo não tá pro perto, ela vai te dar a opção de colocar uma senha pra ativar a moto. Certo. Se o cabra não sobreacende 5 dítulos, não vai pra lugar nenhuma rota, ela fica bloqueada. Nada funciona na mochila. Beleza. Eu vou ali sentar com esse cabra aqui pra gente fechar o negócio. Vamos nessa. Só por sua causa. Valeu. Veja o Marcelo, Vinícius também. Vinícius. E aí também outra coisa. O bagulado. Ele tá lá dentro. É o cabra que faz negócio. Ele não perde negócio. Ele faz negócio. Ele corre atrás. Exatamente. Diminui a margem. Sim. E faz negócio. Tá? Então assim, hoje Harley Davidson é mais acessível. Hoje você com 10 mil reais você dá entrada numa Harley Davidson. Sim. 10 mil reais você dá entrada numa Harley Davidson. Sim. É o mesmo preço de uma moto 300 cilindradas. Se você tem uma 300 cilindradas, quer fazer o upgrade. E aí eu, eu, você sabe que eu já tive moto grande, pequena. Eu tô fazendo o downgrade. Por quê? Eu quero rodar. Então essa, hoje na minha realidade, essa moto ela cabe no meu dia a dia. Né? Mas eu ainda vou pra aquela ali, viu? Isso aí. Vai demorar um pouquinho. Vamos nessa, breve. Vamos nessa. Valeu. E aí galera, presta atenção, viu? Presta atenção, Royal Winfield. Presta atenção. Valeu.